Fala aí pessoal, no vídeo de hoje você vai ver o que é o erro F4 no Split Elgin Inverter. Então acompanha esse vídeo e veja o que significa esse erro nessa máquina. Bora lá! Fala aí pessoal, Split Inverter da marca Elgin apresentando falha ao ligar. Ligou o produto, após alguns segundos o produto começa a apresentar falha. F4, essa falha é referente pessoal a um sensor, tá bom? Qual sensor é? É o que tem aqui na unidade externa, tá bom? É o sensor de descarga, ele vai aqui ó, bem aqui na descarga do compressor. É o sensor que vai monitorando essa temperatura. Esse sensor pessoal, ele vai conectado aqui na placa da unidade externa. O conector dele fica bem aqui ó. Esse sensor, ele tem que apresentar um valor de resistência de 50K a uma temperatura de 25 graus Celsius. Após você medir esse sensor e ele não apresentar a leitura esperada, você sabe que tem que substituir o sensor. O sensor estando bom, você faz uma leitura aqui nos terminais da placa que liberam energia para o sensor, tem que estar apresentando aí uma tensão de 5 volts. E se faltando isso, tem um problema na placa eletrônica. Aqui na placa da unidade externa, você também consegue visualizar esse código de erro através do LED 1 e LED 3 piscando. Então fica essa dica aí. Valeu pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.